Esse é meu rio Bom, o seu encanto, elas cantam, e como cantam. Maria Nígia, há quantos anos você canta? Na noite, né? Há muitos anos, há muitos anos. Não posso precisar, não, senão podem descobrir a minha idade, e não é legal. É um prazer de cantar também, né? Nossa, mãe, demais. Isso vem com a gente, vem no sangue, vem no nosso DNA. Fazer rádio? Não, nunca fiz. TV? Também não. Só foi só em casa de show, né? Só em casa de show, com muito prazer. Principalmente aqui, já há 14 anos, né, que a gente faz aqui. Você fez teatro rival? Fiz rival, sim, fiz... Baden Powell? Fiz Baden Powell também, quem mais? Fiz em Brasília, no clube de show dos Brasília. Fiz em alguns lugares também, em outros lugares, outros tantos lugares. Quando você vê uma cantora que canta bem, um cantor, qual o primeiro sinal? O que te sinaliza? Bem, se ele alcança, se ele passa a emoção. Porque não basta só você cantar, emitir a sua voz. O que importa é a emoção que você passa para as pessoas que estão assistindo. Eu acho que isso é fundamental. Acho que qualquer pessoa que vá, que se proponha a fazer qualquer coisa, né? Qualquer atividade artística, em primeiro lugar, tem que demonstrar o que está fazendo com a emoção. Porque isso é que impressiona. Agora, você sempre cantou na noite, agora você faz festas, faz casamentos? Faço. Eu trabalhei orquestra? Já cantei com orquestra também, com o falecido Juarez Araújo. Isso é emocionante. Ah, maravilhoso, ele era maravilhoso. Fazia casamento, bailes? Também, também. Já fiz. Já cantei até enterro. Jura? Juro, juro. Já cantei enterro. Recentemente, quer dizer, recentemente, coisa de um ano e pouco, uma amiga nossa querida, muito querida, faleceu, gostava de cantar. Eu cantei para ela. É uma homenagem. É uma homenagem. Cantava como homenagem, não é? O Jarbas também, que foi um grande cantor da noite, não é? Então, a gente faz de tudo. A noite ensina a cantar, né? A Ângela Maria começou assim, não foi isso? Do dancing, né? Eu creio que sim. Infelizmente, nós já temos até os dias de hoje, né? Cantando e encantando também as plateias, né? Porque, como eu te falei, não basta só a voz. É a emoção, ela tem que chegar primeiro. O cantor, a cantora tem que chegar primeiro, é a emoção. Se ela consegue fazer isso, ela já tem meio caminho andado. Parabéns para você existir. Você canta muito, você é muito legal. Você é gente carioca. Graças a Deus. Muito obrigada. Não carioca, eu sou mineira, viu? Eu já moro há quantos anos aqui? Ah, muitos. Eu sou meio carioca. Aliás, eu sou bastante carioca. Maria Nidia, gente carioca. É isso aí, trazendo cantores da noite da melhor qualidade.